Oi, eu sou o comandante Roberto Andrade. Nesse vídeo aqui você vai aprender 17 frases com perguntas e respostas numa manobra quando o navio está saindo do fundeio. Vem comigo nessa aventura e deixa passar essa vinheta que a gente já vai se encontrar. Oi, ship laid on the anchorage. Nós temos aqui cerca de 17 frases que vão ser intercambiadas entre o comandante e o prático. O que é que acontece? O prático está no passadiço com o comandante e o pessoal está lá na proa. Então estão preparando tudo para poder sair e deixar o fundeadouro. Ok? Ship laid on the anchorage, navio saindo do fundeadouro. Lembrando para você aí que não está na ordem normal de manobras. O que interessa para você que está assistindo é o conteúdo, são as frases, os verbos que você vai usar lá na hora. Por quê? Porque o prático pede uma coisa e às vezes o comandante vai pedir outra. Então isso é como se fosse um pequeno glossário. Não tem aquela ordem toda certinha de uma manobra. Muitas vezes vai dar certo. Então vamos lá. O prático fala assim, olha, put windlass in gear. Engrazar a marra. A marra é a corrente da âncora. O mestre está lá na proa, lá com o faroleiro, com os marinheiros fechando nisso. Aí faz de conta que lá na proa vão dizer, windlass in gear. Depois que está engrasado, ele diz amarra a engrasada. Aí o prático. Stand by for heaving up. Prepara para içar a amarra. Quer dizer, para colher a amarra. Stand by for heaving up. Preparando para içar. Entre parênteses. Amarra. Aí o prático fala, Heave up starboard cable. Faz de conta que ele está com os dois fernos largados de Boreste e de Bomborda. Então ele pede. Heave up starboard cable. Issar a amarra de Boreste. Aí repetem lá. Ou respondem. Heave up starboard cable. Issando a amarra de Boreste. No português técnico marítimo, o encarregado, geralmente o mestre, ele vai dizer, ok comandante, ok prático. Começar a içar a amarra corrente. Só que aqui é um padrão internacional. Aí o prático. Heave up port cable. Ele fala, içar a amarra de Bomborda. Aí o comandante. Heave up port cable. Ou o mestre lá, içando a amarra de Bomborda. How much weight is on cable? Quando o mestre, quando o prático pergunta assim, quanto a amarra está portando, ele quer dizer assim, tem muita dificuldade, ela está muito pesada, o que é que está acontecendo? Então respondem para ele dessa maneira no inglês. Too much. Desculpa que aqui saiu junto, mas bora separar aí quando você estudar. Too much weight on cable. A amarra está portando muito. Ele quer dizer que como a amarra está muito pesada, ela fica portando de um lado para o outro lá. Então, atenção, turning cables. Aí o prático fala, atenção, vire as amarras. Poderia ser somente uma, ele está pedindo as duas, numa situação qualquer. Aí lá na proa, turning cables, virando as amarras. Aí o prático. Stop even, parar de içar. É como se fosse parar de virar, parar de colher. Aí o comandante, se o comandante estivesse na proa, que é difícil, mas o mestre. Heave and stop it. O içamento, tá? O colhimento, o recolhimento dessa amarra parou, está parado. Aí o prático. Anchors away. Ele fala mais ou menos isso. Arranca os ferros do fundo. Se estiver muito unhado, e o prático sabe que está acontecendo isso, ele diz, arranca os ferros. Anchors away. Arrancar ferros do fundo. O prático dá essa ordem, que é para se estiver forçando muito, ele vai saber. Então é para tirar ela do fundo. Aí o pessoal responde. Anchors are away. Os ferros estão arrancados. Faz de conta que já arrancaram. Aí o prático. How many shackles are left to come in? Quantos quartéis restam para entrar? Ou na verdade é, quantos quartéis faltam entrar? Tá ok? Ou está faltando chegar aqui no convés? Aí o prático fala assim, one shackle left to come in. Tá? One shackle left to come in. Falta um quartel para entrar, que também foi junto, mas não tem problema. Aí o prático fala assim, clear anchor of the bottom. Arranca o ferro do fundo. Arrancar o ferro do fundo. Respondem lá. Anchors clear of the bearing. Olha, o ferro safo do fundo. Quer dizer, o ferro já safou. O ferro já arrancou do fundo. Porque quando ele está unhado, ele está hold. Aí o prático. Anchors clear of the bottom. Safar os ferros do fundo. Quer dizer, olha, tira o ferro do fundo. Faz ele ficar fora do fundo lá. Longe. Anchors are clear of the bottom. Atenção, olha, os ferros já estão safos do fundo. Os ferros já arrancaram, porque quando ele arranca, ele fica sob a tensa, né? Que é o fundo do mar e a qualidade do fundo do mar. Só que o prático quer que puxe ali, vai liçando e ele passar e não toque mais no fundo. Então eles falam, anchors are clear of the bottom. Os ferros estão safos do fundo. Estão claros do fundo. Já foram arrancados e estão fora. Aí o prático. Clear cables. Safar as amarras. Cables are clear. As amarras estão safas. Já está tudo safo lá da corrente. Aí o prático. Anchor clear of the water. Ferro pelos cabelos. É como se ele estivesse dizendo assim. Olha, traz o ferro. Quando tiver pelos cabelos aí, me avisa. Que ele assina o português. Então o inglês técnico marítimo, a gente é muito conciso. A gente é muito lacônico. Ele não perde tempo dizendo assim. Atenção, proa. Vamos trazer quando tiver pelos cabelos, me avisa. A gente fala assim. No inglês, o prático só vai falar pra você. Anchor is clear of the water. Ele quer dizer, me avisa quando o ferro estiver pelos cabelos. Que é quando a net do ferro, ela sai e fica tangenciando a linha de flutuação. A água que bate no costado do teu navio. Aí responde. Anchor is clear of the water. O ferro já está pelos cabelos. Tá? Aí o prático. Secure anchor. Get anchor home. Colocar o ferro em cima. Colocar o ferro no escovém. Prender o ferro no escovém. Então quem tá lá falou. Anchor is home. O ferro tá em cima. Anchor is secure. O ferro já tá preso, seguro. Anchor is up. O ferro tá em cima também. Já tá safo. Aí o prático pergunta assim. Anchor is full? Poxa. O ferro preso? Aí responde. Yes, anchor is full. O ferro está preso. Pode prender o ferro. Uma hélice, por exemplo. Fall propeller. Uma rede de pescador bateu lá na hélice. Prendeu a hélice. Não pode mexer mais. Se você quiser aprender muito mais do que isso, você se liga nesse telefone que eu coloco aqui. Comandante, eu quero aprender. Isso daqui é só a ponta do iceberg. Pra você ter uma ideia como é o meu programa de inglês técnico marítimo. Se você gostou, você dá um like, te inscreve no canal, passa esse vídeo pra alguém, compartilha, compartilha o link e nos acompanha aqui. Ok? Fique com Deus. Pois é, então se você quiser conhecer o resto do iceberg, de tudo isso que tem do ITM, vem comigo que com certeza eu tenho tudo pra te passar pra você alavancar. E quando você fala inglês a bordo foi o que aconteceu comigo. A minha vida decolou. Tá ok? Então até a próxima. Muito obrigado. Um forte abraço do comandante Roberto Andrade e até o próximo vídeo.